O Corpo Bombeiro realizou um serviço aqui de resgate a corpos na UGO 050. Como foi o serviço do Corpo Bombeiro? Por volta das 22h30, fomos acionados para fazer a retirada de cinco corpos que estavam presos em dois veículos. Um acidente de colisão frontal. Deslocamos para a caixa da cidade de Chapadão do Céu para dar apoio à polícia militar para fazer a estricação desses corpos. Foram usados equipamentos no resgate? Todo o nosso equipamento de desencarceramento para fazer a retirada das ferragens e, posteriormente, retirar as vítimas que estavam presas dentro dos veículos. Aqui no local foram cinco corpos resgatados? Cinco corpos sem óbito. Tem informação que existe mais uma vítima? Segundo informações, ainda não confirmada, é uma cessa vítima que estava no veículo palho e que havia sido conduzido para a cidade de Jatai. Obrigado, Sérgio.